A Secretaria de Saúde de Montenegro, os órgãos e as entidades parceiros se reuniram na Praça dos Ferroviários para a primeira feira municipal de educação e promoção da saúde. O evento oportunizou a comunidade de informação, orientação e serviços relacionados ao bem-estar. Então a ideia que a gente tem é sair um pouquinho dos nossos ambientes de consultório, de espaços dentro das Secretarias de Saúde e vir, digamos, para o espaço público. Além de agendamento para testes de HIV e sífilis com os profissionais do programa TSTs, quem foi na praça pôde dar aquela conferida na pressão arterial e medir o nível de glicose no sangue, o famoso check-up, com a equipe da Escola de Enfermagem Schwester M. Hoje a gente está disponibilizando a verificação do hemoglicoteste capilar e a verificação de pressão arterial, como também algumas prevenções sobre diabetes, hipertensão. Muitas vezes eles desconhecem os sinais e sintomas de algumas patologias e para prestigiar também que o pessoal possa vir, porque às vezes eles não têm tempo disponível de ir em alguns lugares para realizar essa verificação de pressão e hemoglicoteste. O pessoal gosta de participar? Com certeza, a gente tem clientes assíduos. Quem também esteve presente foram os profissionais do SAMU. A equipe estava divulgando o Núcleo de Educação Permanente, lançado nesse ano. O projeto atende estudantes e comunidade a fim de passar orientações e demonstrações, como essa de primeiros socorros. O que a gente fez aqui foi uma demonstração de uma ressuscitação cardiopulmonar, que é caso de parada cardiorrespiratória, que são ciclos que a gente faz de 30 compressões para duas ventilações. Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer. Seguir esse ciclo até a chegada da equipe, que daí vai fazer o restante do procedimento que tem que fazer. Foram diversos os serviços que aderiram à ação que a Praça dos Ferroviários ficou pequena para tantos estandes. E a Secretária de Saúde já informou. Ano que vem tem mais. A gente está bem satisfeito. É a primeira, é um ensaio. A gente já está vendo que vai ser pequeno ano que vem esse local. Então a gente já está aqui olhando e prevendo melhorias para o ano que vem. Então é isso. É uma forma de a gente estar trazendo saúde, educação e promoção para toda a comunidade.